42.913 candidatos estavam inscritos para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí realizado pela Fundação Getúlio Vargas 38 mil aproximadamente realizaram as provas salário de 6.613 reais no final da tarde de ontem as primeiras informações sobre possíveis irregularidades no concurso 5 pessoas foram presas, como afirma e confirma também o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí desembargador Raimundo Eufrázio tem um menor de 17 anos, de iniciais CSAJ, que é de Teresina tem uma outra, uma senhora, ou senhorita, Bárbara de Oliveira, que é de Teresina e tem uma de São Paulo, Evelyn Mariane Oliveira Ferreira esta inclusive é a única que está presa, porque os outros prestaram fiança e essa não colaborou e não foi arbitrada a fiança essa fazia para a enfermagem e Francisco, o quarto Francisco Alves da Silva, que é de Teresina e o quinto, o Olassi Araújo Reis, que é de Floriano esses quatro, excluindo a dona Evelyn Mariane foram soltos mediante fiança está até o presente momento o delegado do caso investigando mais situações mas até agora nós só temos cinco pessoas constatadas tentando a fraude no certame Quanto à possibilidade de anulação do concurso, o presidente do tribunal disse que ainda é cedo para qualquer afirmação Não estou assegurando que esses cinco casos aqui não são suficientes para atisnar para nodoar o certame Entretanto, se for feita uma investigação que se chegue a mais pessoas certamente nós vamos nos reunir e vamos deliberar quanto à anulidade ou não do certame mas até agora nós só temos o conhecimento desse pessoal aqui